E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Tecmob. Pessoal, neste vídeo você vai aprender como você pode mudar a região, o país aí da sua Google Play Store. Para você mudar a região da sua Google Play Store é super simples. Para isso você vai acessar primeiramente a Google Play Store. Acessando aqui a Play Store, clicam sobre a sua foto de perfil no canto superior direito. Clicando aqui, vocês vão procurar a opção Pagamentos e Assinatura e vai clicar sobre. Clicando em Pagamentos e Assinatura, clicam sobre Formas de Pagamento, normalmente a primeira opção. E clicando aqui em Formas de Pagamento, vocês vão estar rolando para baixo até você encontrar a opção Mais Configurações de Pagamento e vai clicar sobre essa opção. Clicando aqui, vocês vão ser direcionados para essa aba aqui do Google Chrome, tá? Onde você vai fazer login com a conta que você utiliza na sua Play Store. E fazendo o login, vocês vão clicar nos três pontinhos no canto superior. Clicando nos três pontinhos, marca a opção Para Computador e vocês vão notar que vai mudar aqui o formato da página. E aqui, pessoal, vocês vão estar dando um zoom até você chegar aqui em Detalhes. Aqui em Detalhes, vocês vão estar clicando. E clicando aqui em Detalhes, aguarde ele levar você aqui para a outra página aqui. E vocês vão estar vindo aqui, ó. Aqui, pessoal, vocês já podem ver que ele já deu para a gente, ó. País, Região. Vocês vão vir, vão clicar em País, Região. Clicando sobre o lápis, ele vai dar essa opção para vocês, ó. Crie um novo perfil. Vocês vão clicar em Crie um novo perfil. E aqui, vocês vão seguir todas as instruções que ele vai dar para vocês. Então, clicam aqui em Continuar. E assim, pessoal, quando você estiver criando um novo perfil, você vai colocar o país, a região que você quiser, tá? Então, é dessa forma aqui que você muda aí o país, região da sua Google Play Store. Deixe seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações se esse vídeo te ajudou de alguma forma.